O que eu mais gosto tá na loja, mais do que o Raven até essa. A Shadow Ops? Shadow Ops? Shadow Ops. É, essa é da hora, mano. Essa é massa. É a mina do Ian Flux. Eu não, mas eu sou mais o Assassin's Creed que tava, mano. Eu ia comprar, velho. Mó bossa. E o pagamento não caiu, velho. E o pickaxe é o que eu mais curto tá lá também. É, ele é barato, né? Ele é barato. É, esse é de boa também. O preço não é tão absurdo. Mano, o que eu acho, escroto, é eles cobrarem 2 mil conto no Assassin's Creed lá, o cara. Porra, 2 mil V-Bucks é sacanagem, velho. É, é bem triste. Ah, eu falei hoje. Falei que o barato era hoje. Eu tava com 600 V-Bucks e a coisa que eu queria ia sair hoje a 800, não deu ouro. Bora lá. Partiu. Deixei só aquela marcação só pra deixar o Assassin's Creed nervoso. Vamo lá. Ó, a galera tá falando que tá decepcionada com você, Sos. Tava todo mundo torcendo pra ti. Porra. Fiquei em 7, velho. Estudeiro. Nossa, o que eu fiquei em segundo lugar hoje não tá no book, velho. Na moral. Vai ganhar agora, relaxa. É, eu ganhei a última, né? Eu terminei o solo com um estilo, pelo menos duas vitórias. Tá valendo. Vou cair aqui no porão, hein. Vou cair também. Vou cair no telhado. Vai no porão. Mas tem um cara aí. Não, tem um cara aqui. Sim, sim. Achou a pistola. Achou a pistola. E aí tem um deles. Ele tá no porão, o cara? O cara tá no porão? Tá dentro do porão. Tá, deixa ele sair aqui que eu pego ele. Ou ele me viu. Quebra! Matei, matei. Finalizei aqui. Boa. Matei todo mundo. Arminha aqui agora. Tô de doze. Eu tô com uma pistola. Ninguém veio aqui no triplex. Do Lula aqui. Aqui, aqui, aqui. Vê se sobrou uma dozezinha aí. Sobrou duas, pode pegar. Não são baús, mas... Segundo andar. E tem o baú. Pega o baú aí. Eu já tô bem de arma. Pode pegar o baú. Não tem o baú aqui do campo e nem o do meio do parquezinho. Tá... Tá sem doze ainda? Pega aqui, ó. Pega aqui. Você não falou que tava aqui no segundo andar? Eu vou pegar a outra. Esquenta não. Bora lá. Bora pro outro lado agora. Tá aberto no norte. Vou na outra aqui. Opa! Eu escutei alguma construção aqui, velho. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro, Sousete. Aqui dentro. Não, não, não. Aqui dentro. Tá aqui dentro. Tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Clique com... Com prazer. Com prazer. Entendeu? Pena que eu só vou... Eu só vou até a meia-noite hoje, galerinha. E a live acaba 11h30, tá? Mas hoje vai até a meia-noite. Então fiquem aqui até a meia-noite. Se você não estiver lá... Se você já estiver de férias e tudo mais... O que eu acho... Eu acho difícil. Tem alguém de férias aqui no chat? Respondem aí. Respondam aí, né? Como é que tá aí? As férias de vocês e tal. Eu peguei... Ah, eu queria ter pegado aquela dancinha do Carlton. Mó triste. Eu vou pegar ela quando ela desaparecer no coisa de novo. O... E aí, até Murila! Eu lembro de você, rapaz. Porra, eu lembro demais. O... Eu tô louco pra entrar de férias, velho. Do trampo. Tô louco mesmo. Tô muito ansioso, velho. Estou lendo ao tônico? Sou, sou o doutônico, Vinicius Andrade. E eu já expliquei pra galera. É o mais normal... É mais normal do que parece. Nem vem. Vamos aqui, ó. Só 7. O cara tá pegando fogo, bicho! Uma dupla... Duas duplas. Eu tô indo aqui na casa do fundo, do lado do Burger King. Tá, eu vou na... Antes do Burger King pra ficar aqui do lado. Tem umas 4... Tem umas 4 duplas aí, se pá, velho. 2, 4... Tem, tem umas 4 duplas. 4 duplas. É isso mesmo. Já tô armado. Dentro da minha casa. Esquenta não, esquenta não. Tô de boa. Tudo que eu achei foi uma trap. Matei o cara. Ele não usou o shield dele, otário. Se tu não usar, eu vou usar, filhão. Obrigado. Tem um cara aqui. Pé de mim, pé de mim. Eu entendi que eu tô sem arma ainda, mano. Tá indo aí? Matei o cara aqui já. Falta o amigo dele. Não viu o amigo dele ainda. Opa! É... N, N. É em cima do shopping aqui, ô, C7. Tá tretando com o cara lá dentro. Deitou. Cuidado. Se você entrar nesse buraco, você pega ele, eu acho. Tatei. Muito boa. Tinha dado muito dano nesse. Pô, que foda que eu me fudi, velho. Dá um coverzinho. A pump verde aqui. Esquenta não, tô com a pump verde, ó. Dá um coverzinho aí. Tem bandagem? Tem bandagem aí. Ah, não. Tem mais ali. Tem mais ali. Tem mais ali. Ah, tem uma pump azul aqui embaixo. Ah, boa. Não vi ainda. Galerinha, as cores estão zoadas porque eu sou daltônico, gente. O jogo fica bem mais bonito, né, hein, velho? Vocês ficam tirando do meu jogo aí. Pô, o jogo fica bem mais bonito, velho. Ó, já vi aqui na frente. Aqui na frente. Onde, onde, onde? Onde, onde? Aqui dentro dessa casa. Aqui fora também. Cuidado. Quase morreu. Boa. Aqui caiu. Tá, eu tô olhando. Eu tô dando a volta. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui fora. Tô dando a volta. Tô dando a volta. Matei. Morreu, morreu. É, você é um ladrãozinho, hein. Eu nem vi. Eu tirei 112 de vida dele. Tô otada live. Eu tirei o tiro inteiro do desgraçado. Você quer essa sub aqui? Não. Agora eu só quero uma sniperzinha. Eu acho que ainda tem gente na nossa cidade, velho. Sério. Caiu muita gente. Caiu seis duplas. Eu matei uma. Você matou a outra. Aí sobrou um cara. A gente matou cinco. Quatro duplas são oito. Tô vendo que dá uma olhada no Burger King, hein. Tá. Cinco, seis, sete, oito. É, pode ter morrido três aqui, talvez. É, pode ter morrido três. Opa, barril. Pega a sniper aí, ó. Você tá carregando os mini? Ah, vai sobrar um aqui. Eu vou pegar esse mini, aí você pega o outro. Aqui, ó. Pega aí. Show. Show de bola. Tamo bem, hein, velho. Na moral. A gente tem que... Cuidado que a zona vai fechar e a gente não tá tão perto assim. Uhul! Achei um gloop aqui, rapaz. Um juice. Duice. Cem setenta e cinco tá ótimo. Nunca reclamei. Stolen, você sabia... Ó, pergunta do Davi. É, curiosidade, na verdade, né? Stolen, você sabia que esse jogo não foi feito para o Battle Royale? Ele foi criado para ser um jogo de zumbis que o intuito era salvar as cidades e suas populações desses zumbis. O modo é chamado de Salve o Mundo e hoje existem esses dois modos dentro do Fortnite. Pô, da hora, mano. Não sabia disso. Obrigado por ter avisado, Davi. Na moral, na moral, sem zoeira. Eu sei que tem um outro modo, mas eu nunca me aventurei nele, né? Nunca me aventurei nele. Mas da hora que tem, tipo... Eu não sabia. Na verdade, esses jogos de Battle Royale, tirando o PUBG, né? PUBG já nasceu assim, né? Mais ou menos, né? Porque ele passou pelo arma 2, arma 3, com o DayZ e tudo mais. Mas aí ele já foi criado com o intuito do Battle Royale. Mas, tipo, o H111 foi criado... Será que ali no campo tem alguém? Foi criado no coisa, né? No zumbi. Bora lá, bora lá. Foi criado para fazer zumbi, tá ligado? Ah, vai ter prejuízo. Vai fechar um, vê que por cima do morro, se tiver alguém, a gente pega e sai. Fechou, fechou. Foi criado para a ordem de zumbi, e não para, tipo, jogar Battle Royale. A gente... Ah, acho que já saíram de lá. Tem uma rampinha construindo para fora. Pior. Bora lá. Bora ralar então daqui. Vamos por cima de Tilted, né? Ali pelo lago. Pode ser. Opa. Opa, tiro aqui na frente. N. É, N. Não vi ainda. Opa, de montanha para montanha. É nessa montanha aqui, já vi, já vi. Aqui embaixo, aqui embaixo. Ok. Boa, seu 7. Atrás do caminhão. Eu estou avançando por cima, eu estou avançando por cima. Eu estou indo na montanha, eu estou indo pela montanha. Eles estão tomando no cu, eles chegaram outro atrás deles lá. Eu estou indo pela montanha, eu estou indo pela montanha. Vai atirando aí. Tem... Em Tilted Powers tem gente, viu? Cuidado. A menininha está com dano para caralho. Ai, caralho. Tomei, tomei, tomei. Estou tomando, estou tomando. N, N, N. Nossa, os caras estão com focos. Esquenta não. Tem gente Tilted atalha de mim, velho. Deitei um deles. Cuidado, seu 7. Cuidado, seu 7. Cuidado, seu 7. Nossa, o cara está aqui em mim. Porra, não vi esse cara. Boa, garoto. A menininha está fraca. A menininha está fraca. Tem gente lá em cima, tem outro cara aqui. Nossa, tem outro cara. Nossa, eram os 3x. Boa, garoto. Joga demais. Pera aí, pera aí, pera aí. Ai, mano. Essa era a menininha que eu tinha falado. Agora o cara em cima da torre, eu não sabia que estava não, velho. Poxa, tem mais um cara descendo aí na sua direção. Boa, que isso. Joga demais esse garoto. Caralho, mano. Tem muito loot aqui. Você já está com 10 kills, cuzão. Caralho, é verdade. Eu estou com 10 kills, caralho. Só agora você matou uma pianca, velho. Puta que eu pariu, mano. Matei uma galera aqui. Pior que eu estava com a arma mais bosta do jogo, mano. Estava com uma branca aqui, velho. Uma arma mó lixo. Acha a medkit aí, será que tem? Tem um aí dentro, tem um aí dentro, tem um aí dentro, seu set. Onde você estava? Pegou não? Não. Está aí dentro. Embaixo da escada, embaixo da escada. Tem uma escada aí, dando mole aí. Tem uma... Você já está de escar já? Uhum. Beleza. Vou usar um. Caralho, que tanto de gente morta, velho. Show. Está precisando de mini aí? Não, estou de boa. Vou lotar agora. Eu vou lotar agora de vida. Vambora. Dá para ir já. Eu não tenho item de vida, velho. Eu vou levar a bandagem aqui, porque, né... É, eu também não tenho. Vai que precisa. Mano, eu jurava que aquela dupla que eu vim pegando era a que tinha costeiro do forte, mas era outra, velho. Não, era. Tipo, esse cara... O único cara que eu não sabia foi o cara... O... O... Quando eu deitei o... O cara que te deitou. Tem outro lootzinho aqui. É o cara que eu matei. É o cara que eu matei. Não, não tem kit ali, velho. Tem um cara que eu matei aqui e não tem nada também. Merda. Está cheio de construção aqui na frente. Vambora, cara. Vai fechar já. Bora. Você pegou alguma coisa? Tipo, jump e tal? Eu não tenho nada aqui. Não, tem só trap. Só trap. Eu tenho. Vou esperar você, velho. Vou jogar sozinho, não. Peguei uma snipe azul, uma bolt. Bolt? É meio merdinha, mas está valendo. Ah, está de... Pelo amor de Deus, mano. Eu estou com a bolt amarela, velho. Ah, a azul é bem fraca. Ah, então. A amarela é ótima. Não, mas velho. Headshot mata. Não tem jeito, velho. Headshot mata. 200 de life você mata o cara. O problema é confiar que o seu acerto vai dar um headshot, né? Pô, você acertou o cara daquela distância, velho. Você viu? Ah, o cara estava parado nesse teleto. Ah, pelo amor de Deus. Tem que confiar no seu, velho. Pelo amor de Deus. Ah, eu confio. Quem desconfia são os inimigos. Acredite nos seus sonhos. Caralho. Você está em live, né, velho? Mostra essa parada aqui para live. Ah, vai do lado do seu cu, mano. Aí o cara lá da puta que pariu, veio o cara tacando a bomba no mundo. Mano do céu, velho. Ó, tem construção aqui no meio. O cara pegou o baú do barco e vazou. Ai, é cada uma. Puta que pariu, mano. Cara, os caras tiraram o clipe dessa merda. Nossa, mano. Valeu, gente. E foi um highlight do caralho, mano. Você destruiu ali, viado. Foi um highlight do caralho mesmo. Nossa, mas mini nesse jogo é muito melhor do que qualquer coisa, velho. Você treta ali, você recupera 50 de vida em 3 segundos, velho. É muito rápido. É muito rápido, velho. É muito rápido. Não tem jeito. Ó, vejo, vejo, vejo aqui em E. E, E. Estão chegando lá. Estão chegando lá de jump pad lá. Não vi ainda, velho. Não vi. Está no negativo ali. Tá. Cuidado aí no triplex aí. Opa, já vi um cara aqui. 105. É outro cara isso aí. Isso é outro cara. É não, é ele. Opa, de trás, de trás, de trás, de trás, de trás. De trás, de trás, de trás. Atomilho, um snipadão. Puta aqui o parola. Eita, porra. Obrigado por me deixar de fora. Entra aqui, porra. Não, melhor nem entrar. O cara está quebrando lá. Porra, me fechei aqui. Fudeu, mano. Boa. O cara nem viu de onde veio o tiro, velho. Se não acertou nele, só ouviu o barulho. Será? Não, mas depois você caiu, né? Lá tem, lá tem. Certeza. Lá tem o medkit. Eu não consegui pegar. Tem, tem, tem. Tem vários, tem vários. Ah, tem um jump, mano. Tem um jump. Puta merda. Boa. Boa, boa. Boa. Tem uma bolt aqui. É rosa isso aqui? Não, é azul. De heal aí, eu vou dar uma olhada aqui. Eu não sei de onde esses caras vieram. Esses caras de trás de nós. Mas beleza, né? Pois é, mano. Do nada. Parei pra atirar, tomei um tiro. Construíram ali, ali deve ter treta. O cara que tava aqui já vazou. Eita! É tu? Ah, é tu. Eu, foi o Miss Click. Beleza. Vou recarregar minhas duas aqui. Vamos embora, vai. Os caras estão lá em cima lá ainda, ó. Ó o jump, ó o jump. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Vamos pegar ele. Os dois. Os dois. É os últimos dois. Deitei um. Nossa, eu acerta essa snipada no alto. Matamos, caralho! Porra! Caralho, véi. É nóis, porra. 13 kills, mano. Meu Deus. Caralho, eu matei só 3. Nem fui carregado. Caralho, linda jogada. Sua sorte. É, vê se os caras vão jogar aí. Vou pegar uma água aqui. Vai lá, vai lá. Pode parar de matar, viu? Porra. Caralho, estou. Matou pra caralho, tu viu? Porra, vai.